É... calma, deixa eu botar o que é melhor O que é melhor? Espera aí que eu morre Espera aí que eu morre Espera aí que eu morre Cadê que eu carrego a minha aqui? Ai, fudeu Puta! Desforte, desforte eu tava... Desforte 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 Ah, bosta Amei, Arava acho que nós devemos ter um... Quer o carro? Quer o time? Vai Potencial está amplificado Vá para o combate É, eu já me sei esse, né? Vai Fique 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 Não você é tão fácil Fique Fique Cá Fique 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 É, mas eu nem tô te entendendo nada. Ó, me queria já, droga. Obrigado. Soldado correu, soldado correu. Tá no ponto. Ai! A porra, eu ia dormir. Pera aí, eu dormi. A dano acertou, na casa do caralho. Eu já vou sonar eles e eu vou lá pra frente. Beleza, 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 beleza. Tô vivo, tô na ponte, tô aqui. Tô quebrando o escudo do Reinaldo. Só vai que eu vou quebrar. Tô narrando o jogo não. O escudo tá 50%, quebrou. Vou puxar a Zara. Me ajuda a matar ela. Ah, ela botou escudo. Calma, ficou. Aí na hora do flash, ela botou escudo. Flash? É o flash do McCree, cara. Ah, flash bem. Vou puxar o Reinaldo. Mas o time dele é muito bom. Vou puxar aquela Ana lá dentro. Vou puxar aquela Ana lá dentro. Vou puxar aquela Ana que tá lá dentro. Pega o Reinaldo, porra. Essa ali não entra não, porra. Tô de ult já, hein? Boa, garoto. Nossa, o cara não precisa parar, salvou a gente ali. Vai, 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 pega. Ah, velho. O Lúcio passou na frente. Tá bom, tá bom. Tá sozinho, tá sozinho. Tá sozinho. Quem, quem? Lúcio, tu. Tô Lúcio. Tô pegando o objetivo. Vocês tão surdo, velho. Eu falei, eu voltei o Lúcio sem querer que ele passou na minha frente. Moço. Objetivo A, capturar. Vamos pela direita. Vamos pela direita. Não, vamos pela direita destruir, galera. Nunca tem que entrar pela praia, não. Então... Foi o que eu falei agora, cara. Sobe todo mundo. Eita, eita, eita. Eita, eita. Tá, não, 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 não. Tá cagando. Tá cagando. Tá cagando. Pera. Pera diva, espera diva. Vai diva, vai na frente. Pera não, pera não. Quebra quebra. Vai pular. Vai quebrado, pois. Quebra o torre. Faltou escudo, diva. Faltou escudo, diva. Faltou escudo, diva. Faltou... Fala queia no tempo, essa coisa. Quebra, quebra. Agora que eu falei agora. Batacou, essa coisa saiu. É eu, quem é com ele? É deles, é deles Vem pra mim, vem pra mim Tinha carregado ainda Boa cara Boa, pega o ponto, pega o ponto Boa 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 Quer invadir ou invadir? Já foi Primeira rodada Mas só um, gente Não precisa nem um carro Ele ficou memorando, viu? Sim Porém, isso Ah não, fogo! Uau Espada, pode espada Não, não, não Não, não Não, não Vai na esquerda Embaixo, entra logo Rápido, rápido Quebra, quebra aqui Segura aqui Pega o escudo Vou voar no baixo, cuidado Vem, vem, vem Quebra o escudo Não Eu ia no baixo Tem um Tem uma Widow Make aqui em cima Ah Sempre tá camperando Em cima à direita, em cima no portão No portão secundário Vou fazer o baixo outro meio Vou fazer o baixo outro meio Ninguém atira no baixo Tem um baixo e tem um anão aqui Tem uma Widow no portão principal Vai, quebra aí, alguém que tá cuidando Fiz o baixo outro meio, vai Anão down Não Não Nele Tem que ir Tinha Tinha Tem que ir Tem que ir Há Tem que ir Milho Milho Em Que Pode É De Ele Ele Eu tenho que arranjar a estratégia para eu fazer o baixo do inimigo e eu ir lá e dar uma Eu fiz isso de rumo nas duas vezes? Boa! Eu estou me segurando É isso da Speed e vamos tentar arruxar essa primeira vez Peraí que não dá que eu não tento É agora Vai, 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 vai Cuidado com o baixo Tô sem o... É agora, é agora, é agora Peraí Drago Deixa eu morrer não Eu tô na Mers, tô na Mers Tô na Mers Cadê a Mers? Estou de sair daqui Boa! Vai, 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 vai Seu potencial está amplificado Vá para o combate Vai, vai Vai, vai Boa! 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 Eita! Boa! Vou dar um Down! Rip, volta! Só tem Flash! Só tem Flash! Tô! 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 Ah, velho! Nessa vida tem um chão de saque, né? Alguém? Ela tá enchendo o chão. Poxa. Quando você botar, você avisa, né? Que aí eu tava lá atrás, eu sei que foi... Volta pra cá. Olha aí, olha aí, olha aí. Deixa eu reprender eles aí com a minha vida. Vai agora. Toma 100 mil, chico. Sem dano aí, chico. E a Fela também não fez nada. O que foi eu que matei o meu filho? Por que que tu não ultou? Ah, eu tinha agora. Eu tava aqui atrás. Não sei o que eu falava. Vem lá dentro da casinha. Boa. Ai, leva a carga, leva a carga. Ah, não amei aí, pô. Eita. Sai no meu. Mor Ła. É isso aí. O stehen colocado em inimigo. Boa o. Porra. Váände em inimigo e Diabetes, Aí,ِ